Olá! Fala tu que eu tô cansada e tô gravando áudio direto do celular hoje. Bem-vindos ao Crisflix! Eu sei que vocês estão acompanhando essa nossa turnê por Portugal, essa nossa temporada e essa série de vídeos sobre Portugal. Hoje eu vou levar vocês pra um passeio comigo. Bom, atrás de mim nós temos o Mosteiro dos Jerônimos, que é essa construção belíssima, gigante, recebe visitação, você paga ingresso pra entrar lá. Não vou levar vocês lá dentro hoje, mas o que eu quero mostrar é que em Portugal os pontos turísticos, pra você que vem turistar, pra você que mora em Portugal e em outras cidades, mas ainda não conheceu Lisboa, esse é mais um vlog de Lisboa! Quero os likes e as palmas aí! Vambora! Eu fico muito animada, muito feliz. Aqui em Lisboa eu tô em casa, que eu conheço isso tudo aqui com a palma da minha mão. Às vezes eu fico me perguntando, o que eu fui fazer em Braga se eu gosto tanto de Lisboa? Eu deveria ter vindo morar em Lisboa, mas quem sabe um dia, né? É pra mostrar pra vocês que só aqui nesse pedaço de Belém, nós temos quatro pontos importantíssimos pra conhecer. Primeiro, os pastéis de Belém. Produção, deixa uma foto aí dos pastéis de Belém que fica logo ali naquela esquina. Segundo, mosteiros dos Jerônimos aqui, atrás da gente. E terceiro, do lado de lá, você tem o famoso... Padrão dos descobrimentos! Andréalaus! É aquele lugar ali, onde saíram as naus com Pedro Álvares Cabral, que ele ia pra procurar as Índias, mas ele acabou achando... Brasil, tchiki, 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 tchiki... Meu Brasil, brasileiro, tchiki, 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 tchiki. E aí, a gente vai atravessar e vai lá no Padrão de Descobrimento. Mas você pode se jogar aqui na frente do trem? Pode? Não pode Aí você tem que atravessar aqui no mergulhão Vambora que eu vou levar vocês lá do outro lado E do padrão do descobrimento Eu falei que eram o quê? Quatro pontos diferentes Do padrão dos descobrimentos a gente vai na famosa Torre de Belém Produção, deixa uma foto aí da Torre de Belém Bora! Um mergulhão desse no Brasil eu tava como? Ó! Ó! Chegamos! Nós estamos no padrão do descobrimento Esse é um ponto turístico que recebe todos os anos Milhares de turistas do mundo todo Mas do mundo todo mesmo Olha, hoje já tem bastante gente aqui E nós estamos numa baixa temporada de Portugal Imagina como que isso aqui não fica no verão Mas vamos chegar mais perto pra vocês verem Quanto essa construção e esse monumento é bonito O quanto tem gente bonita ali Tem uns bichos bonitos ali, gente Eles tão tudo gigante e grandão E tão ali fazendo cara de assustado Que eles não imaginavam encontrar o Brasil, né? Mas eles chegaram tudo no Brasil Lá em 1500 Uns negócios chamados caravela Não era nesses barcos bonitos aqui não, ó Era mesmo numas caravelazinhas Chegaram Esse chão aqui eu queria agora nesse momento ter um drone Pra mostrar pra vocês como é que é do alto Só que você sabe voar Sabe voar? Não, então você também quando estiver aqui não vai ver do alto O que importa é você ver como eu tô vendo E como o vídeo tá mostrando, rapaz Não, então eu tô indo embora E como eu tô me deu pra vocês ? Amém.